O cordeiro no Antigo Testamento, era figura simbólica do Cristo. Israel tinha como símbolo de um cordeiro inocência e bondade por ser um animal muito dócil, tendo ele como o oposto de um animal agressivo, esperteza e maldade. O cordeiro quando levado ao sacrifício, ele levava a culpa tanto do pecado de um indivíduo, como também do povo no geral para purificação. O cordeiro tinha uma ligação espiritual direta, como símbolo de purificação pelo pecado. Israel tinha esse conhecimento e sabia da importância do sacrifício do cordeiro. Quando João o Batista apresentou Jesus dizendo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo João 1 versículo 29. Todos entendem sua mensagem. Esse é o cordeiro inocente sem maldade, sem pecado, para purificação espiritual do homem. Jesus o Cristo.